Música Eu me orgulho de ser uma mulher negra Lá em casa a gente não tinha tempo pra pensar em arte. Ninguém tinha cabeça voltada pra arte. A música sempre me possibilitou e vai sempre me levar pra esse lugar do futuro em que serei eu, que serei produto dessa rebeldia, dessa insumição, dessa insurgência. Não tem como a gente chegar à desigualdade sem perpassar pela naturalização dos absurdos que o racismo impõe à comunidade negra como um todo. O músico, o compositor, são parceiros, são irmãos que têm que caminhar lado a lado. Esse canto é todo negro Esse canto é todo negro